O que você quer? O que você quer? O que você quer? O carry já era, valeu pela ajuda De bees, um vai proteger a área E o outro vem com a gente, vamos? Entendido Não dá, tá trancada. Tem que achar outra forma de abrir. Dave, olha aquele painel. Nossa, Delta, o que o Dave fez? Recebi vários dados estranhos aqui, ultra secretos. Ah, pelo que eu sei, ele tá abrindo uma porta. Ele está fazendo muito mais. Bom, de qualquer forma, a porta tá aberta. Valeu. Então, os dados que o Dave baixou... tem um buraco no acesso de segurança mais alto. O que isso tem a ver com a nossa missão? É, nada. Mas agora eu preciso saber. Acho que o que está faltando foi tirado da rede. E quem teria autoridade pra fazer isso? Na época. Só o comando da instalação. Acho o escritório e dá uma fuçada. Tá bom, positivo. Analisando proximidade disso. Detectando da rotina inferior e o soledad da CGO. Ah, fala sério. Isso é maldade. Achei uma coisa aqui. Beleza, vou mostrar o escritório. Comitários, dúvidas. Por favor, ligue-os. Levanta o mistério dos rameiros. Merda! Saiam! Devia acabar com ele! Se devoltei aqui. Mas vivendo o grande pesado aqui. Por uma destruição em mente. Droga! Cadê? Perdemos o nosso apoio! Merda! Você é passado! Você é passado! Você é passado! Opa, pronto! Vamos achar o escritório. E como seriam as instalações do escritório de comando? Deve ser uma porta grande, com uma placa, talvez escrito Comandante. É uma resposta justa. O escritório de comando é aqui, mas a porta está trancada. Davi, tenta o doutor. Vê onde vai dar. Ah, então o Baird quer dados perdidos. E como dá para identificar? Bom, tipo, se foi tirado da rede, deve ter armazenado em algum tipo de disco esquerdo. Beleza, escritório de comando. Vamos explorar. Um cofre. Bom lugar para arquivos secretos. Beleza. Central, boas notícias. Achamos seus dados. Reagradeço, Delta. Ei, sabe o que viria a calhar? Resposta. O quê? Onde você está? Ocilo, achamos. E estão todos em cima da gente. Ah, merda. A gente está indo. Ah, merda. Eu fico ou for isso? Ah, merda. Ah, merda. Não é pra cá. Não, sem saída. Merda, não dá pra ficar em dois rios um minuto. É muito engraçado. Vamos acabar logo com isso. Granada de fragmentação. Granada de fragmentação. Granada de fragmentação. O que é isso? O que é isso? É todo seu. Controle, é com vocês. Sequência de lançamento. Primeira etapa pressurizada. Iniciar o lançamento. Erro. 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 Então tá, vamos. Ele é Gidral, que externa ligamos. Vamos abrir a escotilha. O que? Moleque, escuta o seu velho. Vocês têm que sair daí. Não, a gente veio aqui pra isso. Agora vamos até o fim. Iniciar a testemunha. Vem, vem comigo. Que merda, gente. Droga. Eu preciso aprender a parar de te seguir. Ah, boa sorte, então. Agora vamos abrir essa escotilha. Então põe o plano. Sei lá. Deve ter o controle manual perto do troco. Vamos tentar chegar lá. Temos que passar por esse vão. Ei, abaixa a plataforma. Não, não pegue. Não, não pegue. Mas que merda, hein, perro? Dá pra contornar. Vamos. Lá em cima. Vira que não foi uma ideia muito boa, cara. Ele morreu. Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. O que é isso? O que é isso? Não é culpa dele. Te peguei. Tem colado. Quente, quente, quente. Inacreditável. Sam, prontos para a extração.